Vamos lá, 07, da Cia Zordão, vamos fazer um ótimo trabalho com esse boi pra ir no campeonato, hein? Vamos torcer, vamos torcer pra dar solta, galera. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordão e hoje tô fazendo o que eu mais gosto, tô com meus amigos mexendo com touros de rodeio. E aqui tá a cia de rodeio do meu amigo professor gerente. E tá muito da roça gerente, dos novos pulando, que é um boi de errada que nunca experimentou. A primeira vez, certo? Israel tá aqui? Fala, Israel. Tá contente com o império? Parabéns, viu? Ótimo boi. Aqui tá o gago, o peãozão da Cezordão e da Gatais. Gerente! Deixa o gerente... Vamos dar uma entrevista aqui com a gente. Galera, hoje é o seguinte, agora já é outro vídeo, no vídeo anterior o império pulou muito bem. E hoje o gerente trouxe 17 animais que nunca montou no peão pra treinar aqui no Danilo Carvalho. Gerente, você vendeu bastante boi esse ano, foi 30 e agora vem a safra nova da cia de rodeio Gatais. O que é essa safra nova e o que nós estamos fazendo hoje aqui nesse treino? Ah, eu carreguei ontem, né, gerente? É, eu carreguei ontem. Vai passando, Tibi! Vai trabalhando, Tibi, vai trabalhando. Aqui é ao vivo, vai. Isso aí, gerente. É, gerente, eu aperto eles porque eles têm que ficar melhor do que eu. Vai ser difícil, né, gerente? É, o meu sonho é da molecada aprender melhor do que eu. Por isso que eu falo, muitos falam, ah, gerente, tem hora que você é chato. Não é que eu sou chato, eu quero que ele fique melhor do que eu pra eles irem pra uma cia de rodeio e desenvolver o trabalho, é por isso. Olha lá, galera, tá certo. Então, hoje é uma safra nova, você tá vendo aí hoje, gerente, e veio da Costa Rica, esses tourinhos, é até muito novo pra mim colocar peão, mas eu preciso, né, do Gatais me ligou hoje pra buscar mais 60 lá e eu tenho que pegar isso tudo, gerente. Tudo isso. Gerente, explica pra turma, aqui tem boi que nunca montou, é tudo genética da Gatais, é a safra nova, e esses bois vão ser preparados pra que ano sair vendido, comercializado, pro campeonato, qual que é o projeto da Gatais e o teu projeto com esses bois? Ó, gerente, esse é o projeto, o pessoal liga, já compra, você viu, o Lorrique, acabou ano, outro amigo nosso, um tropeiro grande, de São Gonçalo da Baete, comprou, comprou o cartucho, comprou o seguidor, eu fico feliz, comprou o cartucho, foi lá, já ganhou, ó, a fivela, é o melhor tudo, é isso mesmo, na feira do feijão, é, festa do feijão, né, gerente, fico feliz demais, o Marcones também comprou o estrader nosso, uma máquina, né, gerente, fico feliz de pular mais com eles do que com nós, é por isso que vai dando certo, gerente. Legal, parabéns então, os bois do gerente, tá tudo à venda, e no meio dessas máquinas de genética, tem um boi que é do Zordam, que é uma amizade que o gerente tem com a gente, um trabalho legal, que vem desenvolvendo com a Cezordam, que tá crescendo muito, tem um boi que era 07, que nada de genética, mas é um boi que eu tenho quando eu comecei, e hoje vai trabalhar com ele também, o 07, gerente? Ah, eu pedi pra você trazer ele, né, gerente, pra nós trabalhar com ele, se ele não desenvolver bem, nós vai passar ele pra frente, pra você pegar outro touro de genética lá da Gatais, que tá separado, mais sete lá, pra você escolher um no lugar dele, mas se Deus ajudar ele, vai pular bem também, gerente. Tá certo, galera, então vamos lá, o gerente tá mexendo nos deles, a safra nova, gerente, parabéns pelo trabalho, ele vai trabalhar, vocês vão acompanhar o treino, esses bois nunca montou no peão, e o 07 tá aqui, galera, o 07 é um boi nosso, no meio de 17 bois deles, tem um só do Zordam, que vem ajudando a gente, vem mostrando o trabalho, e a gente tem uma parceria muito legal, que eu acho que amizade cabe em qualquer lugar. Então vamos ver os bois pular, e daqui a pouco o 07 vai trabalhar, vamos ver o desempenho deles, vamos pra cima, galera, quem tem boi, vamos trabalhar, quem não tiver, trabalha também, com outros negócios, com outras coisas, mas é isso, com humildade a gente chega em qualquer lugar, vamos ver os bois vão pular. Olha só, galera, safra nova do gerente, um garrote, a primeira vez sendo montado, aqui no Danilo Carvalho, e é só o primeiro da noite, logo, logo, nossos touros, vamos lá, vamos trabalhar. Galera, esse boi é o 07, que era o antigo cemitério, nós trocamos o nome dele, gerente, fala pra turma qual vai ser a estratégia desse boi, que ele era do lado errado. Do lado errado, do lado certo, era do lado certo. Nós passamos do lado errado, que não tava pulando bem, vamos ver, nós viramos rápido, pra não virar no brinde, que ele virou a outra vez. Galera, é importante falar que era um boi que eu ia descartar, e o gerente viu muito potencial nele, né, gerente, eu ia descartar esse boi, você gostou? É, eu ainda vou tentar ele mais umas duas vezes, né, gerente. Galera, é um boizinho que eu ia descartar ele, o gerente, vocês conhecem o 07, que era um antigo cemitério, agora ele mudou de nome, porque senão ele não é legal, o gerente vai segurar no rabo, vai trabalhar ele, e vamos ver como vai ser a missão desse boi saindo aqui agora. Vamos torcer, tem que ter paciência pra mexer, não é fácil, mas a gente vai trabalhando e testando os touros de rodeio da Cia Zordano. 07, vamos torcer pra ele pular, é um boi muito bom, quem sabe é o próximo touro do campeonato, vamos ver agora. Olha lá, galera, é um boi que vira no brinde, tá vendo o trabalho, e o processo, o procedimento que o gerente tem, e a calma, paciência com o boi. Ele virou no brinde, isso ninguém mostra, ninguém conta pra vocês, e é um boi que virou no brinde, e o gerente com muita paciência vai destrabalhar ele, virar ele novamente, é muito, ó, olha os boi virando, tudo boi novo, galera, tá vendo? Boi novo virando no brinde, não é fácil trabalhar, e só o gerente tem essa técnica, a calma e a paciência pra ensinar a gente a trabalhar e mexer com esses bois. Vamos lá. Galera, pronto, o boi já foi virado, o boi que deu muito trabalho, e eu sou privilegiado de conhecer essa técnica que o gerente tá ensinando, sem machucar, sem judiar, e fazendo um ótimo trabalho, o gerente é especialista nisso, e são 25 anos de mundo de rodeio, agora ele vai passar uma corda, pra ele não virar mais. Gerente, por que você tá passando essa corda, eu já mostrei que virou? É porque ele é um boi mais pequeno, gerente, nós vai fechar mais o brinde, que é largo, tá boi erado, vai dar certo agora, gerente. Aí, galera, o gerente explicando, mas não pode falar tudo por causa que ele vai soltar no curso, ele tava um pouco com problemas na questão do curso, e agora vai reabilitar o curso de novo, logo, logo aí, vocês vão ver, a gente divulgando novamente. Aconteceu um pouco de uma tragédia com ele, mas agora tá tudo de volta, se Deus quiser. Vamos lá, 07. Da Cezor Dão, vamos fazer um ótimo trabalho com esse boi pra ir no campeonato, hein. Vamos torcer. Vamos torcer pra dar solta, galera. Olha só que maquininha, bateu, rodou, e é isso que a gente precisa dele. 07. Caiu até o sedém do boi. Eu acho que é um boi bom, galera. Boizinho que tem vontade, o que vocês acharam dele? Comenta aí. Bom, galera, o Tibi quer montar num boi. Ele, eu não sei se ele vai tropeiro ou é pião. Tibi, o que você vai ser? Decide também, né? Você vai ser pião ou tropeão? Vai em boi, né? Nós vamos ver hoje. Olha o gerente, ó. Se não parar também, já corta. Pessoal, o Tibi quer montar no boi. Ele é tropeirão, juro do gerente. Mas agora decidiu e a gente vai ver o trabalho do Tibi. Tibi vai mostrar que não é a beia e provar hoje pra vocês. O Tibi é aposentadoria também, né? Galera, o Tibi é doido e começou a montar em boi do nada. Vamos ver o trabalho dele. Não, vamos incentivar agora. Brincadeira. O Tibi tem que montar bem. Se ele quer, isso que ele quer pra vida dele. Não sortou, não. Primeira vez o garrote do Tibi. E ele quer montar. Galera, eu gostei do Tibi. O garrote parramou e nunca montou o garrote. O Tibi não sortou. Vamos ver como é que vai ser o trabalho do Tibi. O Tibi quer virar pião. Será que é o fã dele? O garrote novo, a safra nova da Gatais. E o Tibi vai louco. O Tibi, olha! Olha só, os boi é magra. O Tibi, vem cá, vem cá. Parabéns, sobe aqui. Tibi, que história, tudo bem? Tibi, dá uma... Graças a Deus. Tibi, que história é essa? Você é tropeiro, você é pião? O que você quer ser? O meu sonho é de montar uns bois, né? Desde pequeno, né? E agora que eu tô aguardando. Mas e essa história de andar com o gerente? Você dá sedento já nos bois do gerente? É, porque a gente gosta, né? Pião é pião, né? Mas você vai virar o quê? Você vai virar o pião, né? Quero voartar e montar em bois, se Deus quiser. Eu vi que o garrote deu uma apertada, esparramou no brete, a primeira vez que você não sortou. Eu não sorto. Eu já experimentei bois lá pro Antônio Rodinelli, lá de Rondonópolis, né? E hoje eu quero voartar nos bois. Olha só, parabéns. Nos bois da Gataille. Hoje você provou que você não é a beia e eu achei que você ia afinar pro boi. Ah, que não afina não, hein? Já tem uns garrotos lá na minha cidade, lá eu não sortava não. Agulizado lá, abria fora. Tá certo, Tibi, parabéns. Então, se você quer seguir essa carreira, eu vou apoiar. E a turma do canal apoia, galera. O que vocês acham? Tibi, vira pião, comenta. Ô, tropeiro, eu acho que eu queria... Também quero mandar um abraço aí pro meu pai, né? Que pra assistir aí no seu canal, o Pedro Zordão. Um abraço aí pra toda a galera aí de Rondonópolis, Mato Grosso aí. E a companhia aí é o bicho aí, que é a sonha azul. Valeu? É isso aí, um abraço do Tibi aí, amigo nosso. Eu queria que o Tibi virasse um tropeirão, mas o sonho dele é montar em boi. Parabéns. Tá aí, me montou muito bem. Tibi, nas correr, me surpreendeu. E incentiva ele, galera. Segue ele lá no Instagram. Tibi, sai, Tibi, sai, Tibi. Tibi, cuidado, Tibi. E se ele quer montar em boi, segue o sonho, porque se é o sonho de vocês, vai pra cima. O meu tô realizando, o Tibi vai realizar o dele, o Gago também, a gente vai ajudar. Vamos pra cima do sonho. É, galera, mais um boi da Costa Rica. Um boi do gerente. A safra nova do gerente. Tem muito boi. E a gente vai mostrar, mas vocês nunca montou. Os boi que nunca montou, da Siri Rodrigo Gattaz. Olha só. Ai, meu Deus. Nunca montou. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Deixa eu entrevistar o gerente. Os boi dele nunca montou. Essa genética é diferenciada da Gattaz. E tem boi pra cimentar, galera. Galera. Só marca. Ai, eu quero ver isso aqui, hein. Esse boi aqui é bom. Ô, gerente. Da onde vem esses bichos loucos? Primeira vez, gerente. Primeira vez, gerente. Vem lá da Costa Rica. Esse era um couro que eu tinha falado. Você põe ele no campeonato. Da jovens couro. Uma máquina. Ele é filho de quem? De ousado? Não, gerente. Esse é da Costa Rica. Daqueles que não buscou lá do pessoal do canal, viu? Certo. Lá na Costa Rica a gente buscou. Você viu, esse boi? Primeira vez. Nunca montou pião. Você é louco. Esse boi, esse é o monstro. Agora eu quero ver esse aqui. Esse aqui é imponente. Esse é filho do juízo, gerente. Juízo final. Galera, esse aqui é filho do juízo final. O juízo final foi vendido. Muito bem, pô. O pai dele é o que morreu lá, gerente. Ah, que a cobra ficou. O filho do juízo foi vendido por Marcondes. Inclusive dois, né, gerente? Dois. Tem juízo e o juízo. Juízo final. O Marcondes Maia, galera. E aqui é o neto dele, então. E a gente vai ver a última da noite aqui no canal do Carlos Jordão. Porque tá escurecendo e tem muitos boi pra montar. A piãozada tá louca. Vai louco, Mato Grosso. Primeira vez. Você viu, Pedrão? O que você achou? Pô, isso é louco. Mostra. Mostra. Eu falei pro gerente na hora. Falei, ô gerente, vai vender esse boi? Ainda não. Ainda não. Ainda não, porque depois o preço sobe, né, galera. Você vender sem montar é um preço. É, uma coisa, né. Depois montado. Vem, gerente. Vai embora, então? Isso vai pular pra você na Best Bus. Gerente. É, no jovem estouro. Gerente, vamos tá louco pra comprar o boi. Já deixa ele comprar. Logo ele vai. O empresário tá aqui pra comprar o boi. Já deixa... É nada. Vamos... Mácrana, hein? Mácrana demais. Ele cagou aqui, ó. E detalhe que nunca... Primeira vez que eu montar. Primeira vez de boi. Ô, Gaco. Foi mostra, hein. Rapaz. Pulou o boi. Caralho, moço. E o Tibi? É vontade dele do Tibi. Não, o Tibi... Vamos fazer uma enquete. O Tibi volta a ser tropeiro ou começa a ser peão? Tibi, tropeiro ou peão, galera? Explica pra mim, gente. Por favor. Mais fácil ser peão, né? Não, mais fácil tropeiro, gente. Explica pra ele. Explica pra ele. Você caiu no boi que ia entrar na boca. Você pulou dele. O que você quer ser? E outra, ser excelente tropeiro. Você é um excelente tropeiro, tratador. Excelente, cara. Gerente, o Tibi tem que ser peão ou tropeiro? Oi. Tibi, isso é a tua opinião. Ah, eu queria que você ia ser denheiro. Ser denheiro, tratador. Ele é um excelente tratador. Isso. Mas se ele quer o sonho dele, vai ser ele. Vai querer ser peão mesmo, Tibi? Agora cortou o cabelo, né, gente? É, tem de tudo pra ficar bom. Vai no teu sonho que dá certo. Parabéns. Valeu. Galera, última da noite, a gente tem que ir embora. Tá escurecendo aqui no Danilo Carvalho. Um barreto. E os dois... Oh, estão pulando demais. Agora a voltada nova. A safra... Olha só. Só onça. A safra nova do gerente. E vamos trabalhar. Vai dando like. Quem gosta. E assim, quem vive sonho, quem sonha realiza. Eu trouxe um boi só. Deu certo. O 07. Vamos ver os bois do gerente, que esse boi é a máquina. Vamos lá. E é a última, galera. Vamos ver essa máquina da Gatai. Vai, 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 vai. Ai, sai. O gerente quer 20 mil. Oi, gerente. Aí, galera. Já ofertaram 20 mil na primeira solta. No boi, no dia do final. Bom, galera. É o seguinte. Tá escurecendo. Vai ficar ruim pra gravar. O gerente tem muito boi pra passar. Essa é a safra nova do gerente. Vai vendo aí. Os biseus que nunca montou. Os garrotes aí, ó. Pelo juízo final. Os boizinhos são máquinas. São bons. E é isso. A gente vai aprendendo bastante aqui no canal. Você também vai aprendendo. Se tem um sonho virar tropeiro ou peão. Segue a gente. Dá o like. Vamos que vamos. Tamo junto e com humildade. Você chega em qualquer lugar. E agora a gente no campeonato. Jovens Touros. E também no Barreto. No rodeio Barreto Junos. Olha que máquina. Bom, galera. Tá escurecendo. O gerente trouxe a safra nova dele. Que veio diretamente lá da Costa Rica. Gerente. Fala, Baturma. Esse trabalho de hoje. Como foi? O que aconteceu? A gente deu um aparato que já escureceu. Hoje a luz não tá muito legal. E aí, gerente. Parabéns às máquinas. Mas comenta. Esse boi que nunca pulou. E a primeira vez. O que você achou? Isso, gerente. Hoje é a primeira vez. Dessa turma minha, né, gerente. Que veio da Costa Rica. Que os teus fãs virem buscar lá aquele dia. E demos um pega-bão neles hoje. E vamos mexendo com ele, né, gerente? Vai mexendo. Tá certo. Gerente, parabéns. Eu tenho uma honra de estar junto com o boi que pulou hoje. Foi o 07. Gerente, eu vi que o boi... Eu até mostrei no canal. O boi virou pra um lado, virou pro outro. Você veio com habilidade e voltou ele. Isso aí sempre acontece com um garrote novo. Isso, gerente. Todos os tropeiros com um garrote novo. Tem que ter muita paciência. Muita calma. É por isso que os outros falam. Você tem muita calma, assim. Nós temos que ter em todos os trabalhos. Nada dá certo a primeira vez. Volta a segunda. E nós temos que ter muita paciência com o touro novo. Um dia pula bem, outro dia não pula. Por isso que eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha se um treino... Se um treino não. Se um touro pula bem, né, gerente? Um touro novo. Eu volto ele de novo. Trabalho ele de novo. A gente não nasceu aprendendo, né, gerente? E nós estamos aí mexendo. Tá certo, galera. Falou disso e um cara que é profissional, que vive mais de 40, 30 anos no mundo rodeio aí. Que tem essa experiência e faz boi. Tem nome pra vender boi. O Gago também tá de parabéns, né, gerente? Graças a Deus. Tá de parabéns, né? E cada vez evoluindo mais, né? Isso que é uma coisa importante pros touro, pros peão. Então, os meninos que tá dedicando, né? Num bebe, num fuma, tem aquele fôlego, né? Como nós tratamos bem dos touro, eles têm que tratar bem do corpo dele pra estar preparado pro outro dia, né, gerente? É isso aí, galera. Quem sabe também venha uma equipe de peão das tias Ordã e das tias Gatais. Vamos estudar isso, gerente? Isso, vamos. Até nós já tá selecionando, né? Vendo o comportamento dos peões, vendo o jeito que ele está, né? É que a gente fala, gente. Se você quer uma profissão dessa hoje, dedica. Não beba, não fuma. Por causa que você tem que ter fôlego pra esses touro. E é o que nós tá fazendo, né, gerente? Mexendo com os touro novo, com a molecada nova, dando oportunidade pra eles. Até eu fico, assim, muitos falam, ah, pega um peão, assim, tudo. Não, os peãozão já tem nome no rodeio. Nós temos que dar oportunidade pros touro novo e pros peões novos, né, gerente? Que tá começando. Calvoi novo, isso. É isso aí. Tem muito calvoi novo que tem vontade. Então, quem sabe, se você for uma pessoa idônea de respeito séria e não faz coisa errada, pode um dia tá montando com a gente, né, gerente? Isso, muitos ficam pedindo, tudo. É que nós já tá com bastante, né? Nós já tá com uma equipinha boa, né? Aí, talvez, um da equipe nossa já vai indo pros campeonatos, vai subindo de nível, nós vamos puxar. Isso, vai sobrando vaga pra um que vai entrando com nós, né, gerente? Tá certo, então, galera. Ó, gente boa, peão bom, boi bom, caminhão bom, tudo bom. E a gente tá aqui pra trabalhar e mostrar que o Mundo Rodeio não é brincadeira. Gerente, parabéns pelo seu trabalho. Ô, gerente, obrigado. Eu sou fã seu e eu quero agradecer mais uma vez por você estar me dando essa força e eu melhorando cada vez mais. E é isso, galera. No Mundo Rodeio tem gente boa, tem muita coisa boa. E vai acompanhando e parabéns pela safra nova do gerente. E é só o começo desse ano. E logo, logo, estamos no campeonato da... O próximo agora, né? Ah, vamos lá no Jovens Touro, lá no nosso amigo Fabinho, né? De Florian. Fabinho, amigo nosso. É uma grande pessoa, um grande campeonato lá que tá mostrando os touros pra todo mundo, né? E vamos lá participar com os touros novos. Talvez não pula bem, mas o importante é nós estar participando, né, gerente? Então, beleza, galera. Um abraço, muito like, muito vídeo. E até o próximo vídeo. Eu adorei e valeu! E até o próximo vídeo.